Fala Julião, fala Arthur, beleza? Curto demais aí o trampo dos dois. Júlio, eu tô com uma questão aí, cara. A questão da dieta com relação a salada, vegetais. Eu vejo assim que vocês, bodybuilders, principalmente, vocês quando postam alguma coisa de prato, de alimento, nunca, é difícil ter alguma salada, alguma coisa assim. Existe algum tipo de restrição pra isso aí também? E outra coisa, quando eu vou fazer um rango assim, você contabiliza a questão da caloria, se eu for colocar um tomate, colocar uma cebola, um alho, alguma coisa nesse sentido? Valeu demais, um abraço aí, curto demais o trampo de vocês. Obrigado. Obrigado, meu querido. Olha, depende da quantidade pra ser contabilizado. Então, se você vai colocar mais de 100 gramas de tomate, é óbvio que você precisa contabilizar. Tudo depende do tipo de programa que você tá fazendo. Se é um programa pra ganho de peso, pra ganho de massa muscular, geralmente a gente não contabiliza. Legumes de cor verde, cor escura, tomate, cebola, a gente não contabiliza. Mas, se você está fazendo um planejamento, onde você precisa restringir o volume calórico, é óbvio que se você usar esses alimentos demasiados, você vai precisar contabilizar. Então, o que a gente faz? A gente usa parcial, 100 gramas de um componente vegetal desses, que já é o suficiente pra dar aquela cor e a diferenciada no sabor, além de aumentar a quantidade de fibras e fitoquímicos, no caso, se for o tomate que você tanto gosta. Com relação ao tipo de preparo que você deve ter com eles, não se esqueça, os alimentos que são preparados com azeite, deve ser o azeite sempre cru na salada. Não use o azeite pra fazer o seu arroz, que é a mesma coisa que o óleo. Não adianta nada. Faça isso que você vai ter sucesso. Com relação a nós não usarmos tantos legumes na salada, é o simples fato de não ter o acesso naquele momento à salada. Questão de costume. Eu mesmo não utilizo legumes com facilidade na dieta. Por quê? Porque eu tenho intestino solto. Então, fibras pra mim me soltam o intestino. Então, legumes pra mim é um problema. Eu evito também usar legumes. Sempre um pouquinho, se eu for usar. Não mais do que isso.